Fala meninas, tudo bom? Tô de volta meu povo! Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre o que eu tô achando do ponto americano. Eu coloquei o long wrap novamente e eu quero falar o que eu achei. Eu já usei ele de tic tac, já usei na técnica de fita de queratina e agora eu tô testando essa técnica de ponto americano. Ponto americano foi o que eu achei mais legal até agora, tá? O de fita adesiva eu achei que a manutenção é muito rápida, principalmente quando cresce o cabelo. Porque sempre que cresce você tem que fazer a manutenção pro seu cabelo pra trocar a fita e tal porque o cabelo vai cedendo, vai descendo e a queratina vai acabando da fita, né? E aí quando eu usei ele, no meu cabelo ele durou um mês e pouquinho, durou muito pouco mesmo e dentro desse um mês, muitas mexinhas iam soltando, iam caindo. Esse daqui é uma técnica americana, como o nome já diz e é meio que costurado o seu cabelo no cabelo tecido, tá? Essa técnica eu gostei bastante. Eu fiz bem apertadinho o ponto americano. No primeiro dia foi assim pra dormir, eu achei que tava muito apertadinho, sabe? Sabe quem faz tranças, aquelas tranças no cabelo todo, vai saber do que eu tô falando. Nos primeiros dias fica mais apertadinho. O meu foi no primeiro dia, ficou mais apertadinho do que o que eu pensei. Vou dar uma lavada no cabelo, porque sempre que você lava, ele vai ficando um pouquinho mais saudável, mais frouxo, sabe? E aí eu fui laver a primeira vez, fiz o tratamento e tal, e aí ficou super de boa. Eu achei que essa técnica é muito legal. Só o primeiro dia que eu tive dificuldade pra dormir, no segundo eu não tive. Nas laterais aqui eu não tenho nenhuma tela, eu só tenho tela na parte de trás do cabelo. E ó, pra vocês terem noção, o meu cabelo natural tá nesse tamanho aqui, que é o cabelo que fica por cima e na frente, ó. Tá nesse tamanho aqui, peraí, isso que é do Mega. Ó, meu cabelo natural tá nesse tamanho e o Mega tá nesse tamanho, ó. Então a diferença não é tão grande assim. E eu tenho gostado bastante, recomendo pra vocês, sem dúvida, a técnica de ponta americana, porque eu acho que essa é a melhor de todas. Não incomoda, tá? Não fica pesado o cabelo, porque você manda ter seu cabelo com mechas bem fininhas. Então foi a melhor técnica que eu gostei até agora. A de fita de queratina foi a que eu menos gostei, porque ela não fica fixada o cabelo no lugar, porque ele vai cedendo, cada vez que você lava ele vai cedendo, sabe? Muito rápido, meu cabelo cedeu bem rápido. Então o meu cabelo eu adaptei melhor com o ponta americano, mas ele vai de cada cabelo. Tem gente que prefere a fita de queratina, né? No meu caso eu prefiro o ponta americano. E ficou assim o cabelo, deixa eu mostrar o resultado pra vocês. Eu não sei falar pra vocês em relação a preço, quanto que ficaria, porque eu já tinha o cabelo. E o ponta americano eu fiz sozinha em casa. Vocês sabem que eu sou cabeleleira, né? Então eu consigo fazer no meu cabelo tranquilo. Qualquer coisa que você imaginar, eu consigo fazer no meu cabelo. Então por isso eu não sei. Mas eu sei que o ponta americano ele é o mais carinho que tem pra colocar, tá? Porque ele é uma técnica que não é brasileira. Nem todo mundo sabe fazer. E precisa do cabelo ser tecido específico pra esse tipo de mega, sabe? De mega ré, pra colocar o tipo certo. Porque aí é tecido com mechas super fininhas. Mas o cabelo você pode adquirir no site de Existible Me. Eu tenho parceria com eles há mais de 5 anos. Todos os meus mega ré, meus apliques, todos os meus cabelos que eu tenho nesse site. E realmente é um dos melhores cabelos. Esse aqui que eu tô mesmo, ele tem uns 4 anos já. E gente, é impressionante a qualidade. É cabelo indiano. Então é um cabelo de excelente qualidade. São os melhores cabelos, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida em relação a isso, é só me deixar aqui nos comentários. Que eu posso responder pra vocês, tá? E se for comprar lá no site de Existible Me, eu vou deixar o link aqui embaixo. Que você clica no link, você já entra com 20% de desconto na primeira compra. Então vale super a pena. E é isso, gente. Eu tô gostando bastante. Eu quero ver quanto tempo vai durar. Eu esqueci de marcar o dia, mas vou olhar ali na agenda. E aí eu vou marcar pra me ver quanto tempo vai durar pra mim tá trocando, fazendo a manutenção. Porque vocês sabem, eu tô tomando suplemento pra crescer o cabelo mais acelerado, né? Então sempre que o cabelo vai crescendo, vai descendo um pouco. Então quanto a isso é que você tem que tá de olho pra poder fazer essa manutenção. Tá bom? Então é isso. Não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrita. Deixe aquele joinha que ajuda bastante. Um beijo grande. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E me fala aqui nos comentários qual a técnica de a mega ré, long ré que você usa. Ou qual você já usou e gostou. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.